Gringo encrenqueiro, missionário de Guiné-Bissau se envolveu numa confusão em boate de Cariacica. Na hora de fechar as portas, ele teria se recusado a deixar o local. Eu paguei uma coisa e eu não tenho o que eu paguei, mas tá bom, tá tudo certo. BB tecnológico, olhinhos grudados na tela do celular. Mas se alguém insiste em pegar o aparelho das mãos dele... O desafio ainda não acabou. Hoje é o dia do bombeiro. E temos homenagem aos verdadeiros heróis que arriscam a própria vida para salvar outras. Isso e muito mais agora, no Ronda Geral. Boa tarde, Espírito Santo. Sempre muito bem-vindo, como sempre. Tem muita coisa pra rolar aqui. Dia do bombeiro, uma honra. Vestir a farda e saber nos bastidores o que eles passam. Essa profissão, esses heróis da vida real. E também é dia do nosso cliente ter razão aqui no Ronda Geral. O Dr. Petrônio já tá aqui no estúdio segurando. Se você tem sua pergunta, mande pra gente, entra na nossa fanpage e escreve lá pra poder participar ao vivo. Beleza? Mas bora começar o nosso programa falando de BO, né, gente? Em Cariacica, um gringo foi parar na delegacia depois de se envolver numa confusão dentro de uma boate. Sabe aquelas boates, gente, onde as moças dançam? Solta aí, ó, gente, o nó. A casa já fina, gente. A casa da pena, se embora. Porque, ó, fácil não, porque rola de tudo. Quando você acha que já aconteceu um problema, vem um outro e te surpreende. Porque a princípio, gente, o homem que é lá de Guiné-Bissau, ele não queria deixar a casa noturna. Quando chegou a hora de fechar as portas, o que que fez? A polícia foi acionada e ele acabou levando o gringo pro DPJ, que, aliás, deu uma cantada na nossa repórter ou foi impressão minha. Bora ver esse BO aí no LED. O guineense estava agitado e com sintomas de que havia tomado umas. Alegava ter sido roubado em uma casa noturna. Eu paguei uma coisa e eu não tenho o que eu paguei, mas tá bom, tá tudo certo. Maximiano foi detido porque se envolveu em uma confusão em uma boate em Cariacica. Segundo a ocorrência policial, ele não queria deixar o local depois que o estabelecimento fechou. Primeiro contou que as mulheres que trabalham lá haviam lhe roubado 50 reais. Depois, disse que havia gasto valor em bebidas alcoólicas, mas que não havia consumido. E, por isso, não deixaria o local. Maximiano é da Guiné-Bissau, na África, e está no Espírito Santo como missionário de uma igreja evangélica. Não quis falar muito sobre o que faz aqui no Brasil. Estava preocupado, era com o voo para a França e Suíça, que, segundo ele, sairia pela manhã. Estou pedindo um avião pra França e pra Suíça, de um compromisso. Ele sabe, ele sabe que eu estou pedindo um avião pra Suíça e pra França. O senhor mora lá na França ou mora aqui no Brasil? Moro no Brasil. Prazer. Vai na França passear? Max, como é conhecido, estava sem documentos, apenas com este cartão de visitas. Ele disse que não resistiu à ordem dos policiais. E agora eu estou aqui. Eu obedeci, veio o tamanho de polícia que me botou no cara. Eu obedeci a ele, falei, podem me prender. Eu que botei a mão pra ele botar como. Eu não, nenhuma hora eu fiz agressividade com ele. Descutei ele como autoridade, botei a mão. O estrangeiro não queria mesmo falar sobre o que faz aqui no Brasil. E, diante de minha insistência, fez até piada com a nossa equipe. Fala aqui o que você está fazendo aqui no Brasil. Você quer saber da minha vida ou você quer saber do problema? As duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Então, agora não vamos falar só de problema. A outra coisa que você quiser saber de mim, quando eu sair daqui eu te dei o endereço onde você encontra pra saber de minha outra história. Agora nós estamos na outra história. Jornalista inteligente, né? O brasileiro é artista, rapaz. O que é isso, gente? Tem duplo sentido aí. Ou eu estou com a mente poluída? Não é possível. Ele falando nos bastidores, se a Marcelo quisesse conhecer o outro lado que ele fazia depois ali do Beocha. E muito safadinho. Entendeu? Poxa, vamos botar os pingos no Ziz. Ele é missionário. O cartãozinho dele estava até furecendo cura. E aí ele está dentro na casa das primas? Como assim? Vai converter a mulherada? Não, não é possível. É uma sátira aqui. Porque, olha, ele vai dizer que vai pra Europa. Estava com viagem marcada, um compromisso. Pra onde? Pra sei lá pra onde, no exterior, lá na Europa. Pra França e pra Suíça. E aí o cara nem documento tem. Nem identidade. Está andando a Deus dará. Aí é o seguinte, está muito estranha essa história aí. Primeiro que ele diz que foi roubado, levaram uns 50 reais dele. Tomou todas, assim, até porque a polícia detecta hoje sinais de embriaguez, nitidamente, a lei permite isso. E aí, sinceramente, vai dizer que foi assaltado e a mulherada lá deve ter ficado, é no prejuízo. Ele estava querendo e depois disse que não ia sair, porque foi... Ah, sinceramente, meu gringo, no Brasil aqui ele é outro e mulher não é fácil não. Não vem com cantada barata não, porque vai pra sua Guiné-Bissau e tal. Ó, mudando de assunto. Pela segunda vez, em menos de 15 dias, esse jovem que a gente vai mostrar aqui foi parar na cadeia por envolvimento com o tráfico de drogas. Detalhe que ele cumpre pena no regime semiaberto e usa aquela tornozeleira eletrônica. Vamos ver como é que foi a prisão, a gente comenta então. Rodou. O próprio detento fala sobre a utilidade da tornozeleira eletrônica. Bruno recebeu o aparelho há cerca de um mês porque responde o processo criminal no regime semiaberto. Depois que passou a usar a tornozeleira, essa é a segunda vez que foi preso. O jovem disse se sentir constrangido com o objeto. Ah, não se sinto incomodado, né? A gente fica me olhando. A polícia disse que a bateria da tornozeleira estava descarregada desta vez. Bruno Silva de Almeida, de 18 anos, foi preso com Maicon Douglas Fernandes Teixeira, de 23 anos. Bruno e Maicon foram detidos em uma laje de uma casa abandonada em Jardim Guaranhuns, Vila Velha. Segundo a polícia, eles faziam a escolta de uma boca de fumo. Os dois têm várias passagens pela justiça. Bruno tem outra versão. Disse que estava dormindo na laje porque havia brigado com o irmão e saído de casa. O meu irmão me botou para fora de casa, não tinha onde dormir. Aí eu estava dormindo naquela residência lá onde o senhor me pegou. Encontraram a arma, mas eu não sabia daquelas armas lá, não. O jovem fez um desabafo. Disse estar cansado de entrar e sair da delegacia. E quando pagar o que deve, vai investir em uma profissão. Rapaz, se alguma coisa na vida todo mundo quer, né? O que você queria ser? Sei lá, apenas um trabalhador. Não é uma profissão não, assim que você gosta? Só um mecânico, mexer com o negócio de carro. Estudar, filho. Não quero saber mais desse negócio não. Demorou, né? Falar é fácil. Quero ver fazer. Tudo bem, está cumprindo ali. Então, quem pode errar e se recuperar, que é isso que a gente espera do sistema carcerário do nosso país. Mas o seguinte, gente, regime semiaberto, você tem que trabalhar fora, você tem que voltar para o presídio, você tem horário, você tem regra, você tem rota, inclusive. Você não pode sair daquele itinerário definido. Aí, sinceramente, para funcionar uma tornozeleira e o cara está no lugar errado e dizer que não sabe de nada com um monte de arma, peraí, está lorota, tem que investigar melhor isso. E outra, saiu do raio determinado, no mínimo tinha que dar um choquezinho, brincar de estátua para poder ficar parado, até a polícia encontrar, identificar que saiu da fiscalização e poder autuar. E outra, perdeu o direito ao regime semiaberto, porque não tem que ter facilidade. Porque é desse jeito que vão criando jeitinho, brecha e por isso que o sistema está falho. Já que é caro esse investimento de pulseira eletrônica, de tornozeleira, no caso. Vai investir para não dar certo, para acabar na delegacia tendo que prender de novo? Polícia tem que estar preocupada com quem ainda, antes de cometer o crime, com preventivo, com quem já está cometendo o crime e cumprindo pena, tem que cumprir a pena e sair de lá recuperado, que não é o que acontece. Ó, e como nós já dissemos, hoje, dia 2 de julho, é o dia do bombeiro. Então nós temos uma mega homenagem, eles merecem, sabe? Essa galera que exerce um trabalho admirável, digno de aplausos, reconhecimento. Como nós vimos na terça-feira, eu passei um dia na corporação, além de ser muito bem recebida, eu passei por treinamento militar, né? Até que eu me saí bem, só que ainda não acabou. Hoje tem mais, digamos que eu fui aprovada para um único dia, mas dá só uma olhada nessas imagens aí. Roda no LED. Não é fácil não. Pois é, daqui a pouquinho, segura aí, vem pra cá agora então, que eu quero falar de uma coisa séria. Meu amigo, minha amiga, você imagina só, uma clínica odontológica com todas as áreas em um único lugar. Pois é, você não precisa ficar indo aí dentista em dentista para tratar sua boca. A CERTA é assim mesmo, né, doutora Juliana? Eu te vi lá e posso falar até por experiência própria. É isso aí, é isso aí. A CERTA, ela é uma clínica que já está há 4 anos no mercado e vem revolucionando nesse tempo o sorriso do capixaba. Então você precisa ir pra lá. A clínica tem todos, todos os tratamentos em um só lugar. A Débora já foi lá, já conhece. Eu convido você a ir nos visitar. A gente tem unidade na Serra, Vitória e Vila Velha. A gente tem tratamento de canal lá, tem tratamento, todos os tratamentos estéticos, coroa, faceta, clareamento dental, tem ortodontia, tem todos os tratamentos que você precisa num só lugar pra total reabilitação bucal dos nossos pacientes. Não, e é muito simples. Por exemplo, tá precisando de uma obturaçãozinha, aquela coisa nos coro, né, direito. Vai lá, já tirou logo a radiografia no mesmo lugar, não teve que ir em outro. Não, tudo lá. Foi super simples, fácil e rápido. Super rápido. E o bacana de tudo isso, de você ter tudo em um só lugar, é que você não precisa perder tempo, né, ficar indo pra lá e pra cá. Isso é coisa do passado. E a gente tem lá o nosso carro-chefe, né, Débora? Não posso deixar de falar, que é a prótese fixa sob implante, né, que é o que a gente tem de melhor hoje pra quem usa dentadura. E eu quero mostrar pra vocês agora um paciente nosso, famoso, que vocês conhecem bem. Olha só, Rosine, apresentador do Bom de Papo, que é o programa que vem agora após, né. Olha a revolução no sorriso dele, né. A gente fez todo o tratamento estético, né, o dente era pequenininho, amarelinho, agora ó, tá grande, tá bonito. Mas hoje isso é muito importante. A gente que trabalha com imagem também, e o meu só por isso também não. Você quer um emprego, você tá com seu namorado, você quer fazer brilho, você quer dar aquela gargalhada pra fazer uma selfie. Às vezes aparece aquela obturaçãozinha escura, não fica legal. Aí a gente bota um filtro, não adianta. Mas é bom a gente tratar desse jeito aqui mesmo, tá bacana. E quem acha que fica caro, olha, não fica não. Porque lá a gente tem as melhores condições de pagamento, agora com o parcelamento no carnê, liga lá pra gente, tem certeza que vai caber no seu bolso. Tudo dá um jeito pra ficar bonito, hoje tá na foto, fica bacana. É isso aí. Ó, você gostou do resultado? Eu achei massa, ó. Tô querendo, vou fazer isso e vou mostrar pra vocês também. Tô no processo. Não perde tempo não, ligue agora no 3315-2125 ou a gente, a sua consulta, né, pelo site. É só você entrar lá e pedir, olha, www.acertodonto.com.br. Eu tenho certeza que vai caber no seu bolso, eles vão dar um jeitinho, você vai evolucionar o seu sorriso e vai ficar super feliz. Eu tô super, ai, dá uma diferença e tanto, a gente curte, né? Obrigada, doutora Juliana. Até a próxima, então. Olha, vamos de cenas da cidade. É na barraca na Praia do Suá, em Vitória, que a família trabalha unida. Serviço que começa bem cedo, de segunda a domingo, às cinco e meia da manhã. Dona Georgina, o esposo e o filho já estão a postos. A habilidade com o peixe, ela adquiriu há cinco anos e foi o esposo que a ensinou. Dona Georgina nasceu no Rio de Janeiro e por lá sempre trabalhou como doméstica. Em duas visitas ao Espírito Santo, conheceu e se casou com José Carlos. O amor mudou a vida dela. Não sabia pegar uma faca, trabalhei sempre de doméstica, nunca soube. Aí, a partir do momento que eu comecei a vir à Praia do Suá, eu conheci o meu esposo. Aí ele começou a me ensinar. Eu tenho papetinho pequeno, papetinho pequeno. Hoje eu leio com dourado, hoje eu leio com dentão, hoje eu leio com vazio. Na barraca, opções de peixes não faltam. Tem dentão, cioba e dourado. Dona Georgina garante que o produto é de qualidade, mas a crise econômica fez cair as vendas. A saída é investir no bom atendimento. Ser comunicativa, alegre, não pode maltratar as pessoas, sempre sorrindo. Quem quiser peixe fresquinho e um bom papo, pode aparecer na barraca de Dona Georgina. Ela, que jamais pensou em exercer a profissão, se diz muito feliz com o que faz. Graças a Deus eu tenho essa profissão. Muita gente gosta de mim, fala que eu sou muito alegre, muito comunicativa. Que é porque é daqui que eu cujo. Daqui que eu tiro o meu alimento de cada dia, honestamente. Pô, Dona Georgina, me dá água na boca. Ó, eu quero fazer um dia de pescadora também, nem que seja aí na barraca, tem que acordar cedo. Mas vou, porque ó, aliás, eu tô doida pra ir numa peixaria dessa, pegar um atum assim, fresquinho, pra fazer um sashimi, assim. Mas show de bola, trabalho em família, né, dando esse exemplo aí pra galera que quer trabalho. Basta querer aí, com esse sorriso no rosto, dá sempre certo. Roda a vinheta agora. Pois é, ao vivo aqui no nosso estúdio, doutor Petronio. Boa tarde, Débora. Mais uma vez, boa tarde a você, Espírito Santo. Agradecer, Débora, o pessoal que tem mandado as dúvidas pra cá. A gente tá recebendo tanto pelo Facebook, como também pelo WhatsApp aqui do programa. Então, você que tá ligado toda quinta-feira, estamos aqui mais uma vez pra isso, pra tirar as suas dúvidas. Bom, bacana a gente te ajudar de alguma forma e tirar essas dúvidas. É sempre bom, claro. Eu tô pedindo na dúvida, quando eu leio as perguntas, eu me identifico. Vamos pra ver a primeira. Por exemplo, a Poliana Saibert de Almeida, mandando pelo WhatsApp. Oi, Débora e doutor. Há uns cinco meses, eu coloquei TV Paga na minha casa. Desde então, eu tenho problemas com as faturas. Elas vêm sem o código de barras. Quando ligo, as atendentes me orientam a pagar numa casa lotérica com o CPF. Aí eu faço isso, mas no sistema o valor tá em 308 reais. Sendo que o meu pacote é de 169. Diferença, né? Eu me recusei a pagar o que eles cobram a mais e a empresa cortou a minha TV. Todo mês mudo o valor da fatura, sempre me cobram a mais do que eu acordado. O que que eu faço? Ela sempre liga e as atendentes dizem que não podem ajudar. Chega, inclusive, a desligar o telefone na cara. Gente, que serviço, né? Poliana. Gente, que absurdo, né? Que horror. Débora, tá se tornando um absurdo. Eu não tô entendendo o que se passa com essas empresas ultimamente. Gente, teve vários casos desse aqui. As empresas não estão mandando boleto e mandam você pra lotérica, mandam você pra uma lan house imprimir. Pelo amor de Deus, tá um absurdo. No seu caso aqui, Poliana, eu já verifiquei que não tem alternativa pra você. Você vai ter que bater as portas do judiciário, sim. Peça uma liminar sobre pena de multa pra empresa. Emitir sempre na data antecipada as faturas com o código de barra pra você, reinstalar o serviço que você contratou e que cobre o preço que foi contratado com você, ok? Quando você entrar na justiça, a empresa se sente ameaçada. Porque quando você vai ligando, joga... Eles que fazem, desligam o telefone na cara. Um setor joga pro outro e ninguém quer resolver. Na justiça, o juiz passa uma ordem judicial sobre pena de multa diária, que essa pena pode chegar a 5, 6, 10 mil reais se eles não cumprirem, ok? Isso aí. Próxima pergunta da Marta Silva Ribeiro, lá de Central Carapina, na Serra. Oi, boa tarde. Olha, nunca recebi uma fatura da minha operadora de telefone. Mais um, B.O.? Mais um. Todo mês preciso ir até uma lan house e gastar dinheiro pra imprimir. Acaba ficando mais caro pra mim. Ligo pra lá e eles dizem que vão mandar um e-mail com a fatura e até hoje nada. Já são quase 12 meses. O que faço, doutor? Mesma situação que a gente falou aqui atrás. 12 meses já tá se tornando um inconveniente, reticente. Isso aí tá te gerando problemas. Você pode até perseguir uma reparação pelos desgastes que você tá tendo, pelo transtorno que você tem. Que isso abala a honra pessoal da pessoa, abala a paz dela, interior. Ela tem que se deslocar pra resolver um problema. Que é da empresa? É interesse da empresa. Então, siga a mesma instrução que eu passei pro caso anterior. Entra na justiça, que o juiz vai determinar liminarmente que a empresa passe a cumprir na data certa o envio dos boletos pra você. Mas tem empresa que diz que você que paga a conta que tem que ser responsável pelo pagamento. Não existe isso. Aí a gente fica assim, sem saber, né? Quando você contrata um serviço de telefonia, não é só o serviço de telefonia. Hoje em dia você tem a telefonia, o serviço de banda larga, tudo no mesmo serviço. E qual é o outro serviço incluído isso aí? Eles emitirem o boleto pra você fazer o pagamento. O seu papel nisso aí é pagar, pontualmente. Mas eles têm que mandar pra você. Boa. Paulo Henrique Bezerra Costa, também pelo WhatsApp. Comprei um computador e paguei um valor de um com placa de vídeo. Ah, porque tem computador que tem placa de vídeo externa e especial e outros não. Na hora da entrega me deram um sem placa de vídeo. Eu solicitei a troca e até agora nada. Eles alegam que o erro foi meu. O que eu devo fazer? Olha, Paulo, o que eles vão alegar que o erro foi seu? Você compra um produto. Você foi lá, a oferta foi dada a você. Você vai ter um computador com aquela placa de vídeo que você escolheu. Chega lá, não tem essa placa que você escolheu. Meu amigo, quem tá descumprindo o contrato é a empresa. Já passou o prazo pra eles resolverem o problema? Aquele prazo que a gente sempre fala dele, do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor? Exija deles um outro produto. Exija a devolução do valor pago. Ou exija a troca por outro produto. Isso está a sua escolha. Passou o prazo? Pode exigir sim, ok? Ah, eu acho ótimo. Quando você falou do artigo, a gente acabou de perguntar aqui, mas chega na loja, fala, me dá o código do consumidor. Exatamente. Até porque toda loja tem que ter o código, que se não tiver também já tá errado. E eu faço questão de frisar isso. Exatamente. Ela não ter à disposição dos seus consumidores um código na loja, pode ligar pro Procon, pode fazer a denúncia que essa loja vai ser multada por causa disso. De alguma forma isso intimida e mostra que você sabe dos seus direitos e eles têm que cumprir. Sem dúvida. E aí já acaba meio que amendado e já resolve. Exatamente. Ó, doutor Petrônio, mais uma vez, muito obrigada. Até semana que vem. Espero vocês quinta-feira que vem, mais uma vez. Mandem suas perguntas. Isso aí. Estarão disponíveis pra vocês pelo WhatsApp e também pelo Facebook, ok? Show de bola. Obrigado, Zebra. Obrigada. Então agora pro intervalinho. Nossa, no próximo bloco a gente tem essa mega homenagem aos bombeiros. Galera curtiu a primeira e afinal de contas, gente, hoje é dia deles, eles merecem. É rapidinho, não sai daí, tô aqui. Ronda Geral tá de volta e a gente vai direto pra super homenagem aos bombeiros. Olha só, gente, eu troquei de roupa, mas eu vou explicar. Hoje é dia deles, né? Eu estive lá na corporação por esforço e garra. Eu passei no treinamento inicial. Errei até corda meia, levei vários foros, mas foi bacana pra eu aprender. Mas agora, gente, eu tive a honra, a honra mesmo, de receber a farda de bombeiro. E essa camisa aqui, vocês vão entender na reportagem, ó, vários autógrafos, né? E já já eu conto pra vocês, sou uma felicidade. Eu conheci os bastidores e senti na pele essa profissão de risco. Nobre e admirável, porém, né? Vamos ver? No LED. Débora já deu um jeito aí nesse olho de panda, né? Que tava parecendo uma panda. Você conseguiu cumprir a sua etapa e agora você vai se apresentar ao Coronel Jefferson, que é o coronel comandante do 1º Batalhão, responsável pela grande vitória. As ordens. Parabéns por ter logrado o êxito. Seja bem-vinda à equipe de serviço. Para materializar esse momento, a gente vai te presentear, né? Uma pequena lembrança, na verdade. Um mimo. Essa camisa aqui, assinada por todos os militares envolvidos hoje no seu treinamento. Poxa, que homenagem. Quer dizer, é dia do bombeiro e a homenagem vai pra mim. Muito obrigada. Depois das boas-vindas, nada mudou. Você vai se apresentar ao tenente Nathanael, que é o chefe de operações, e vai ingressar na equipe de serviço agora. Vou vestir a farda? Agora. Uou! Pode ser que passa. Tem cinco minutos pra isso. Responsabilidade. Agora a meia preta ou branca? Agora a meia preta. Agora cadê a meia preta? Consegui a meia preta já. Consegui a meia preta com as meninas. Bora, bora. Ai meu Deus, três minutos. Pronto. Conseguiu. Um minuto e cinquenta e seis. Então tá no lucro ainda. Tá ok. Nada como treinamento intenso durante o dia pra aprender regras de militarismo e de disciplina. Digno, né, de vestir a farda de bombeiro. Eu vou pra segunda etapa. Débora, agora presta atenção nessa atividade que é o que você vai fazer depois. Salvamento em altura. Você vai fazer um rapel até o nível abaixo onde temos uma vítima. Onze metros. Eu nem olhei pra baixo. Consegui. Eu tô com medo. Ai, peraí, eu não vou conseguir. Eu tô segurando, tô segurando aqui. Pode passar, eu vou te dar segurança. Ai, meu Deus. Mas calma, tem que olhar a corda. Tem que ficar mais embaixo, tá? Com a mão direita, mais abaixo. Aí, pra te dar segurança. Ai, meu senhor. Desce mais, desce mais, não pode descer mais. Desce, desce. Vou salvar minha vítima. Os bombeiros fazem isso com adrenalina, com uma vítima gritando no desespero. Preparado pra descer com a vítima? Estamos presos. Vítima é o meu cinto. Atenção, segurança. Positivo, tá descendo. A mão lá pra piso. A mão tá boa, tá tudo bem. Pensão cumprida. Minha vítima também. Tô bem. A melhor que eu. Temos mais. Treinamento militar não é fácil, não. Determinadas as ocorrências, nós temos que sair com uma nossa roupa de aproximação. Já tá com um respirador aqui, já ouviu o barulho do oxigênio. No caso de incêndio, tivesse tudo enfermaçado, sem condição de respirar, ele já conseguiria entrar tranquilamente pra poder fazer o resgate de vítimas. Nossa! Nossa, tô cansada. Eu vou arregar na roupa. André, aperta aí, aperta isso, Jandro. Você acha que tá certo, Débora? Cadê o capacete e a balaclava? Tá tudo errado. Cadê o capacete e a balaclava? Bora, nem tomei meu café. Bora, bora, ocorrência, ocorrência. Ai, meu Deus. Cara, eles são muito rápidos. O que tá acontecendo, gente? Não é fácil, não. Dia de bombeiro. Agora é uma homenagem que nós vamos prestar pra você. Você vai ter um batismo. Simbora, como? Beleza. Por favor. Chega ali, assim, ali. Porção de flexão. Flexão? É, vai. Apaga, Débora. Não, não precisa pagar, não. Só na posição aí. Vai. Aí, Débora, aí. Agora, vamos te dar um abraço, né? Que quebrar o professor. Que experiência incrível. Não sei se eu vou conseguir passar o que eu vivi lá dentro pra vocês. Porque muita adrenalina, muita emoção. Levei a sério. Tanto que lá, quando tocou a sirene, tava tomando café. Eles aproveitaram exatamente o momento que eu ia dar o primeiro gole pra fazer uma simulação. Eu não sabia, pra mim era verdade. Eu tava tão envolvida no processo, né? E levando a sério. Sargento Tadeu, é um amor de pessoa. Eu tive que abraçar esse homem. Porque durante a matéria inteira eu só levei esse porro. Mas, na verdade, vários detalhes, por exemplo, cabelo não pode estar solto, meia não pode estar errada. E eu falava assim, poxa, mas por que que não pode dar um jeitinho, por exemplo, subindo? Ele falou assim, não, Débora, regras militares são regras militares. Mas, na verdade, depois que você veste a farda, que você sente o peso que é. E esses homens dão esse show de heroísmo pra salvar a gente num momento de desespero, de adrenalina. Aquela roupa pesa mais de 20 quilos. E eu quase não consegui, realmente, porque vocês imaginam subir o morro com incêndio no meio da mata. Parabéns, bombeiro. Muito obrigada, Coronel Pavani, a todos vocês também que participaram. Foi uma honra vestir essa farda. E essa camisa, ó, autografada por cada um deles, lema, Vidas Alheias e Riqueza Salvar. É isso aí, ó. Obrigada, show de bola. E aproveitando esse clima bom aqui no Ronda, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Solta aí pra gente. Pessoal, tô aqui na Policlínica da Gente pra apresentar pra vocês esse espaço maravilhoso. Mas vem comigo. Gente, ó, muito melhor do que eu pensava. Olha só, tudo muito bonito, cheirinho de novo. Uma completa infraestrutura. Aconchegante, confortável. E aqui, todo mundo é muito bem atendido nos mínimos detalhes. Inclusive, especialidades mais difíceis de encontrar por aí. Aqui tem neuro e pediatra. Quer saber como? Basta ligar pra 99875 5947 e deixar a sua saúde em ordem. E, ó, sem muito tempo de espera. A Policlínica da Gente fica na Avenida Norte Sul, ao lado do INSS. Policlínica da Gente. Bom é cuidar bem de você. Policlínica. Ó, são muitas emoções aqui no Ronda. Vou tomar um gole d'água rapidinho. Mas na volta tem um bebê pra lá de tecnológico, hein? O menino, ele não quer desgrudar do celular. É modernidade. Mas já já eu mostro pra vocês esse vídeo. Me espero. Ronda tá de volta, gente. Ó, antes da reportagem, deixa eu dar um recadinho pra vocês. Você aí em casa, você já pensou em ganhar 10 mil reais pra gastar como quiser? Porque o Banescar pensou pra você, hein? E é só participar da promoção compra premiada Banescar. Como? Usando o seu cartão Banescar. Olha, é muito simples. A cada 100 reais em compras no débito ou 200 reais no crédito com o seu Banescar, você já tá concorrendo. Aí, olha, é só torcer. Já pensou? Poder comprar uma moto zero, encher o guarda-roupa de roupas novas, fazer uma viagem, dar presente pras crianças. 10 mil? Pois é, não perca tempo não. Use Banescar e participe. Você quer ganhar? Vá de Banescar. E agora vem pro LED. Olha, esse bebezinho fofo, gente. Olha, guti-guti. Mesmo antes de aprender a andar e falar, já demonstra ser viciado em tecnologia. Essas crianças high-techs, né? É inacreditável. Porque ele brinca com o celular e quando a mãe insiste em pegar, olha só o que acontece. Esse vídeo tá focando na web. Rodou. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pequeno desse jeito, não deixa o dar o raio do celular assim novo tão cedo. Vai brincar de brinquedinho de vontade, musiquinha, pra aprender o que é aquela velha e gostosa infância. Mas não tem jeito, né, Cezinha? Você falou que não dá, não adianta a modernidade. Dá o celular pra criança distrair, aquela luz forte, colorida. Mas eu achei bacana, ficou bem descontraído. Ai, gente, o nosso tempo acabou, infelizmente. Mas, olha, amanhã tem mais. Tem o nosso piradinho, hein, com desafio que você não pode perder. Aprontaram, gente, uma com o menino? Eu dei uma ideia. Olha, a galera da produção arrasou. Mas é amanhã. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus e amanhã a gente tem mais fez também, tá bom? Beijão, fui!